Olha aí a nossa pinturinha de rosto, hein? Tá pronta. O que você fez aí? Uma boleta. Uma boleta. Aí você misturou as cores. As cores verdes, um lilás, azul. Azul. Ficou lindo, hein? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente finaliza e mostra como é que tá ficando, né? Tá ok. Como é que vai ficar o resultado final. Porque, olha, é tentação demais pra mim, né, gente? Ô, dona Deus do It. Ô, dona Deus do It. Eu lhe adoro. Acho que eu vou passar só mais um pouquinho. Eu lhe adoro. Um beijo especial, dona Deus do It lá da Panificadora Modelo. Hoje presenteando a gente aqui. Olha quantos brigadeiros, Josivan. A gente vai se acabar aqui no programa hoje, hein? A meninada quer brigadeiro? Eita, que tá todo mundo aqui querendo brigadeiro. Quero chamar atenção pra esses brigadeiros super coloridos. Olha, banana, tá? Tem a pera, tem a maçã, tem o morango. Olha que lindo os brigadeiros. E olha só, aqui de chocolate, Josivan, que a criançada adora, né? Cês gostam, meninas? Ai, que delícia, né? Daqui a pouco a tia Carla... Vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo comercial, né? A gente vai pro intervalo comercial. Aí daqui a pouco a gente volta, mandar um beijo aí pra Cris Melo, que mandou esse bolo lindo aqui pra gente também. Olha a tia Cris, tia Cris Melo que mandou um bolo aí infantil pro nosso programa aqui, pra gente poder brincar com os nossos convidados. Então você que tá em casa, Adelo, olha quanta guloseima da panificadora modelo aqui no nosso programa Revista Meio Nosso de Hoje, hein? Ai, Aline, sei não. A tentação é muito grande. Posso comer só um, Aline? Posso? Ai, meu Deus. E aí, Josivan? Aí eu vou provar sabe o quê? Eu vou provar um desse. Uma delícia, hein? Olha o detalhe. Não, gente, isso aqui é muito lindo. É um trabalho muito bem feito. Parabéns aí às confeiteiras da panificadora modelo. Vocês arrasam, viu? Olha a meninada. Hum! Adoro, vou ficar com esse aqui, Josi. Hum! Hum! Vocês querem? Querem, não querem? Não querem? Tia Carla não pode comer esse aqui todo. Prova. Ô, gostoso! Daqui a pouquinho a gente vai trazer um monte de brigadeiro pra vocês. Aliás, tia Aline, bora dar brigadeiro pra meninada da panificadora modelo. Catia deu zuíte. É uma fofa, um amor de pessoa. Adoro demais. E mandou muito brigadeiro, tá? Pras nossas crianças aqui do programa Revista Meio Norte de hoje. Beijo, meu amor especial. E aí, galerinha? Tá gostoso, viu? Eita, brigadeiros gostosos. Ai, meu Deus do céu. Olha, tô muito feliz com o programa de hoje, porque nós estamos recebendo as crianças. A gente tá no ritmo da alegria. Menina, vem cá, deixa eu te mostrar. Como é teu nome? Alana. Alana. Olha que linda a Alana. Olha como é que ficou aí a pinturinha do rosto dela, a borboleta dela. Mostra ali pro tio Josevan, Alana. Olha aí, que linda. Que lindo trabalho aí, viu, tia Carol? A mamãe aprendeu mesmo com você, hein? Hein, mamãe? Sim. Aprendeu direitinho mesmo com a tia Carol, viu? É impressionante isso. Geralmente, os filhos é que aprendem com as mães, né? E aqui nesse caso, a mãe aprendeu com a filha e tá fazendo um trabalho maravilhoso. A mamãe agora vai pintar... Vai pintar mais um rostinho. Mais um rostinho. Ah, acho bem linda. Agora, o que é que ela quer fazer? O que é que minha lindinha vai querer fazer? Uma borboleta. Outra borboleta muito linda. Hoje faz seu dia bem abençoado. Ai, meu Deus, o dia abençoado demais. Ela quer outra borboleta, né? Outra borboleta. E como hoje é um dia abençoado, hoje é sexta-feira e toda sexta-feira aqui no nosso programa. Que borboleta mais linda! Olha só. Essa aí foi uma borboleta já bem diferenciada que você fez, né? Ou foi parecido com a outra? Parecido. Misturando um pouquinho as cores. Pois é, e a gente observa aí o colorido da borboleta, né? Que já fica assim, bem diferenciado. Mas o colorido é que faz toda a diferença, né? Verdade. Porque aí o que tá predominando é o rosa. O rosa. E o nela... O rosa e o lilás. O lilás que ficou lindo. E a gente tem o verde também. O verde. O verde com o amarelo, azul, ficou muito lindo também. Ai, como é que você faz pra ter tanta criatividade, hein? A prática. A prática. Não posso ver um desenho que eu já fico me inspirando, já dou uma olhadinha. Ah, tem mais um desenho que eu posso... Qual foi a pintura de rosto, assim, que uma criança te pediu, que você ficou assim... Ai, minha gente, na saia justa. Já aconteceu isso? A máscara do Batman. Batman, não. Do super-homem. Meu Deus, você não tava esperando. Não, mas eu consegui. Consegue, claro que consegue. E é bom o resultado. Se o rapazinho deixar eu fazer, eu faço ainda hoje. Ah, não vou fazer, Leonan. Você gosta do super-homem? Gosta? Gosta? Não. Você gosta de qual? Do Batman? Do Homem-Aranha? Bem-meu. De quem? Do Bem-10. Relógio do Bem-10. Vamos fazer o relógio do Bem-10? Vamos fazer o relógio, porque ele quer um relógio. Minha gente, ele tem estilo, ele quer ficar com esse óculos aí, né? Então a gente fala daqui a pouco o relógio do Bem-10 mesmo. Vamos fazer junto com o Leleque, você que tá em casa aí também vai fazer junto comigo, tá legal? O Tchô-Tchua. Vamos lá. Ali você também vai fazer o Tchô-Tchua. Claro que eu vou fazer o Tchô-Tchua. Então o Tchô-Tchua é assim, nós somos os soldadinhos, vocês somos os soldadinhos e eu sou o general, certo? E tudo que eu fizer, pedir, vocês vão fazer, tá legal? Então vamos lá comigo. Solta aí o Tchô-Tchua. Vamos lá. Solta aí, Edminho. Começa assim, todo mundo. Fala aí pra cá. Tchô-Tchua. Compatinha. Braso tendido. Punho cerrado. Deu levantado. Tchô-Tchua. Compatinha. Braso tendido. Punho cerrado. Deu levantado. Ombro cerdo. Tchuchuá, tchuchuá, tchuchuá Ombro serguido Tchuchuá, tchuchuá, tchuchuá Com o bolinho, braço estendido Pujo cerrado, dedo levantado Ombro serguido, cabeça pra cima Tchuchuá, tchuchuá, tchuchuá Tchuchuá, tchuchuá, tchuchuá Com o bolinho, braço estendido Pujo cerrado, dedo levantado Ombro serguido, cabeça pra cima Agora, bumbura levantado Tchuchuá, tchuchuá, tchuchuá Tchuchuá, tchuchuá, tchuchuá Com o bolinho, braço estendido Pujo cerrado, dedo levantado Pujo cerrado, dedo levantado Pujo cerrado, dedo levantado Ombro serguido, cabeça pra cima Bumbura levantado, perguinho de pinguim Limpa pra fora Lá, 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 Olha, só você mesmo, viu, Leleca? Aqui perto do Leleca? Ai, meu pai do céu. Menino, nunca tem tanta energia, Leleca. Não é? Porque é o seguinte, essa energia vem deles. A criançada, criança tem muita energia, né? Cadê a Yasmin? Yasmin, vem cá, Yasmin. Yasmin, vem cá, Yasmin. A Yasmin é minha fã, Leleca. Ela não perde meu programa. Que beleza, olha aí. Vem cá. Que bonitinha. Ela tem um monte de foto comigo. Ela adora, né, Yasmin? Tá tão bonitinha com essas trancinhas. É, sobrinha da nossa maquiadora Kika, aqui do programa. Vamos dançar, Yasmin? E eu quero saber agora aqui de vocês, quem gosta de brincar? Ei! Quem gosta de chocolate? Ei! Quem gosta de sorvete? Ei! Quem gosta do papai? Quem gosta da mamãe? Quem faz xixi na cama? Eu não. Meu Deus, tem gente aqui que faz xixi na cama, Tia Carlinha. Meu Deus do céu, acredito. Ele faz xixi na cama, eu vou cantar a musiquinha. Você faz xixi na cama? Vai xixi na cama, eu vou cantar a musiquinha pra ele. Ah, não. Vou cantar a musiquinha pra ele, como é o seu nome? Leonan, é? Vou cantar a música pra ele. Ô, Leonan, tô zangado com você. Você fez xixi na cama com preguiça de descer. Ai, meu Deus do céu. Olha que menina, tá tão bonitinha com essas trancinhas. Vamos fazer uma pinturinha de rosto? Você quer fazer uma pinturinha de rosto? Quer? Olha, vamos aproveitar e mostrar mais uma vez as pinturinhas de rosto. Mandar um beijo pra Tia Carol. Beijo pra Tia Carol. Tia Carol faz parte também do programa do Leleco. Faz parte do Teleleco. A Jujubinha também. A Jujubinha também. Ou seja, hoje você tem uma equipe de quantas pessoas, hein, Leleco? E cena comigo a Tia Carol, a Tia Jujubinha e o Dino. E o Dino, né? E temos na nossa retaguarda o nosso DJ, que é o Marcelo Leleco, que faz a festa com a gente. Não é isso? Marcelo Leleco, um beijo bem especial pra você. Agora não. Olha aí, a Xuxa chegou. Eita, tá linda. Vamos completar a festa aqui com a Tia Jujubinha. Olha aí, a Xuxa, eita. Olha aí. Gente, que que... Não, Leleco. Olha aí. Arrasou, tá bom. Olha a foto, tá bem extrato. Olha, tá bem, Xuxa. E a gente, ó. Olha aí, a Xuxa tá linda. Eita, tá bom. Vamos botar a Xuxa pra dançar também. Bora botar a Xuxa pra dançar com a Tia Jujubinha. O menino maluquinho da Bioestratus, a Xuxa, as crianças. E olha, eu tenho uma novidade pra você que tá em casa. É o seguinte, gente. Antes de encerrar aqui o nosso programa, eu vou falar pra você que tá em casa o seguinte. Nós recebemos muitas, mas muitas, 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 muitas mensagens. A nossa produção resolveu fazer o seguinte. A gente vai, pra não ser injusto com um ou com o outro, a gente vai selecionar essas mensagens. E na segunda-feira, aqui no nosso programa, a gente vai dizer quem são os ganhadores. É até uma oportunidade, porque sábado é o dia das crianças, tá? Então, na segunda-feira, a gente vai divulgar quem são os ganhadores, tá? Do kit da Bioestratus, tá bom? Porque nós recebemos muitas mensagens e tá difícil pra nossa produção fazer essa escolha, porque a gente tem que selecionar as fotos, igual eu pedi pra você. Não se preocupe, porque todas essas mensagens, elas vão ser guardadas. E na segunda-feira, a gente vai dar a roupinha pra criança de 8 anos, tá? Da Chica Fulor. A gente vai dar de presente também o kit da Bioestratus, porque nós resolvemos hoje aqui, por unanimidade, dar o óculos da Ótica Jockey pra ele, minha gente, pro Leonan. Vem cá, Leonan, cadê o óculos dele? Cadê o óculos do Leonan? O Leonan vai dançar com o óculos, porque a nossa produção resolveu dar o óculos de presente pro Leonan lá da Ótica Jockey. Lembrando a você que você pode acessar o site da Ótica Jockey. A Ótica Jockey tá dando de presente aí pra três crianças que estão precisando usar o óculos, tá? Você entra lá no site da Ótica Jockey e você tem mais informações. Olha aí, Leonan. O Leonan vai ganhar o óculos da Ótica Jockey. Bota aí, Leonan, o óculos da Ótica Jockey. Ele agora é seu. E vamos finalizar o programa dançando aí a cobrinha. Vem dançar a cobrinha, né? Vem dançar a cobrinha, né? Vem lá. Vem cá, tio Bess. Vem lá. A cobrinha não tem pé, a cobrinha não tem mão. Como é que ela sobe no pezinho de limão? A cobrinha não tem pé, a cobrinha não tem mão. Como é que ela sobe no pezinho de limão? Todo mundo, uma garotada. Desce, cobrinha, desce. Desce, desce. Desce, cobrinha, desce. Sobe, cobrinha, sobe. Sobe, cobrinha, sobe. Dança, cobrinha, dança. Ela tem o corpo mole. Dança, cobrinha, dança. Ela tem o corpo mole. É a Xuxa do Bessonê. A cobrinha não tem pé, a cobrinha não tem mão. Como é que ela sobe no pezinho de limão? A cobrinha não tem pé. Vamos lá, garotada.